Que cara é essa, Jéssica? Não, não que sua cara normalmente não seja muito melhor, mas assim... O que você tá falando? Que idioma é esse? É o amaponês, idioma das amapôs? É o rachanês, idioma das rachas? Eu não domino esse idioma. Cara, Virginando, minha mãe desistiu do concurso. Ah, gente, como assim? Como é que eu vou mostrar meu talento em rede nacional agora? Pois é, como é que eu vou ser divulgada na CNN? Sei lá, numa rede internacional. O que você vai fazer agora, Moana? Cara, não sei, eu tava pensando assim, ir arrastando a minha mãe pelo cabelo pra ela chegar careca, mas ela vai chegar lá. Ou então, de repente, eu não sei, pensei... Tive uma ideia. Eu vou me passar por ela. Jéssica, você vai se passar fiada, Jéssica. Que ideia diabólica num corpo tão pequeno, gente. Exatamente, Ferdinando. E ó, a senhora vai ser meu pai stylist, tá? Porque trabalhando com a minha tia, você não vai chegar a lugar nenhum. Que horror, Jéssica, que horror. Vai passar a perna na sua dinda, cara. Meu amor! Torta is money. Is bolsas, is vestidos, is sapatos. Tá bom, tá bom. Parceria fechada, tá? Mas quem vai fazer a torta? Cara... Tive uma ideia aqui, ó. Você vai fazendo os preparativos que a torta dá um jeito. Não, eu sou uma bicha ansiosa. Você não pode fazer isso comigo. Amor, fica sabendo de uma coisa. Cola em mim que você vai brilhar, Ferd. Tem que me contar, Jéssica. Não. Me conta. Olha aqui, me conta, Jéssica. Eu sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Ah, dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Eu sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Eu já sei qual é o seu diagnóstico. E qual? Você só pensa em comer. Por que será, hein, Erickson? Tá? E eu não só penso em comer, não, tá? Eu também penso em comida. É, mas é tudo isso porque você está parado, estagnado. Você tem que focar em outra coisa. É porque eu tô com fome. Não! Você tem que focar em outra coisa pra tirar a sua cabeça da comida. Você tem que começar a fazer um exercício, fazer coisa, se mexer. Entendeu? Tu concorda? Por via das dúvidas, eu não sei, tá? Mas eu tenho uma ideia. E se a primeira atividade for justamente comer, porque é nique, eu como, eu perco a fome e paro de pensar em comida. Mas precisa conjugar isso. Precisa comer, de repente, umas coisinhas, mas tem que fazer exercício pra conseguir conquistar isso. Tá. Vamos começar por um exercício chamado abdominal. Mas você tá de sacanagem. Eu tô sem força na barriga e você quer que eu faça abdominal? Você vai gostar. Vem comigo. Daí... Eu já tava sem força, cara. Agora... Fique calmo. Meu medula... Você terá um estímulo. Você terá um estímulo. Ó, comidinha aqui na mão e você tenta pegar. Calma. Ó, abdominal vai acontecer. Você tenta pegar com calma. Ai, ai. Para, Ericsson. Calma. Foca na banana. O que é isso, Ericsson? Gente, ó lá. O que é isso? É um exercício. Estou tirando a cabeça dele na coisa da comida e focando em exercício, entendeu? Preenchendo ele com exercício e movimentação. Ah, mas desse jeito o coitado vai morrer de nanição. É. Ô, Ericsson, olha só. O nosso organismo precisa de nutrientes, entendeu? Ele precisa ingerir alguma coisa. Ô, Michael, vamos tomar um suco verde? Verde, azul, amarelo, qualquer coisa. Isso é perigosíssimo, gente. Tem estudos comprovados que suco verde não faz mal. É suco de clorofila. Planta, entendeu? Não faz mal, não enche a barriga. Dá pra tomar. Até melancia estão falando mal. Dizem que a melancia engorda. Tá formada a melancia, redonda e gordo. É largo aquilo? Tá, então pelo menos um biscoitinho fitness pode. Isso aqui não tem glúten, não tem lactose, não tem a porra toda. Boa. Boa. Não, mas não será assim. Vai ter que se esforçar e ver se você consegue. A gente vai começar a tacar pro alto. Você vai ver se você consegue engolir pra treinar isso também. Foi. Vamos lá. Tenta também. Ondou lá assim, foi. Certo o biscoito? Vai, ó. Aqui, ó, Ericsson. Hoje é dia de maldade. 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 Chegou uma mensagem no meu WhatsApp. E avisa, amigo, que vai até tarde. Se é mais velho, mas não tem mais comparação. Oi, meu amor. Tudo bem e você? Oi, querido. Eu gosto tanto de você. Eu também. Querido, eu não sei se você ouviu falar, assim, pelas bocas de Mathilde, aí, Through the Grapevine, que eu e Jô rompemos a nossa parceria. Pois é, fiquei sápia. Fiquei tão triste, menina. Rolou algum babado aí na gira de vocês. Ah, rompemos. Mas eu espero que isso não interfira em nada na nossa relação. Porque eu te acho um artista extraordinário, fantástico. Obrigado. Eu também me acho. Aliás, acho não, tenho certeza. Ah, então, você continua sendo meu pai, stylist? Não vai ter como, meu amor. Como não? Eu tô, sabe? Não tô bem. Eu acho que eu tô assim de TPM. Tô sentindo uma enxaqueia com uma cólica. Meu peitinho até enxô, olha aqui. E desde quando o porteiro tem TPM? Amor! Amor! Amor!